olá pessoal tudo bem com vocês nós tá tudo bem graças a deus pessoal se aproximando já o natal e eu tô levando eu vou levar mais peixe pessoal levar mais peixe lá para a loja hoje e amanhã eu vou levar pouco pessoal não estou querendo muito peixe mas aqui e se trazer o óleo para o gerador porque se trazer o óleo e o menino falar que o óleo tá pouco faz muito tempo que eu vou colocar o óleo nele né fazer um balde deixar aqui para ficar garantido né pois é pessoal nós vamos agora pegar um peixe aqui é milho e fava deu bom danado até a terra bem adubada né ó coisa barriga e amanhã pessoal nós vamos tirar o peixe desse tanque que é um peixe grande e aí vem um rapaz pegar aqui ele pega 500 quilos e aí nós vamos secar esse tanque aqui também eu não sei o que tem aqui deve ter uns três mil tiros mais ou menos eu acho que a gente já anda tirando só uns dez dias que a gente não tira nada dele só uns dez dias que a gente não tira nada dele só um peixe menor e é o peixe que vende lá na loja né o peixe que o pessoal gosta gosta pelo tamanho e pelo preço né aqui pessoal nós já estamos colocando água nova tá vendo já vai mudar peixe aqui dentro também nós vamos mudar um peixe que já está grandinho ali para cá para aqui para desenvolver mais veio muito peixe veio pouco tá duro redada é duro redada para tirar no peixe é porque está muito cheio né muito cheio E assim ficou pronto. Vamos lá, vamos mostrar aqui o outro tanque que já está ficando pronto, pessoal. Eu vou mostrar para vocês como é que está ficando. E aqui, pessoal, o peixe aqui está bom todo aqui também. Aqui é o panga. E aí, pessoal, eu quero mandar um abraço para o meu amigo César, do canal 5 César. Ele fez um filtro igualzinho o meu, o filtro, pessoal. E vocês dão uma olhadinha no canal dele, para vocês verem o filtro que ele está usando lá. E vocês vão ver o resultado que ele vai falar para vocês do filtro. O sucesso que ele está tendo, né? Um abraço, meu amigo César. Quero mandar um abraço também aqui para o meu amigo Ciará. mora nos Estados Unidos. O canal dele é Ciará USA. Dá uma olhadinha lá no canal dele. Ele abriu o canal novo, abriu agora. Gosta de pescar também. E tem as obras de arte que ele faz. Como mestre de obra lá nos Estados Unidos, pessoal. Vocês dão uma olhada lá no canal dele. Ele abriu agora esse canal novo. Mas tem muita coisa para mostrar, viu? O nome do canal é Ciará USA. Olha, pessoal, aqui é o filtro. Olha, o filtro não, o tanque. Ele já passou a primeira mãozinha, agora já vem rebocando. Se vocês já estavam vendo ela assim, vocês chegam o passo a passo do outro tanque. E o outro tanque já tem um passo a passo sequinho. Esse aqui eu não tive tempo de vir, adiantou mais. Para mostrar, mas tem um passo a passo no outro tanque. Bem direitinho. Está vendo? Já vem com a mãozinha aqui rebocando, está vendo? Já vem com a mãozinha rebocando já. Aqui ainda está com escoramentozinho ainda. Porque está fresco ainda. E amanhã, eu acredito que ele fica pronto amanhã já, viu? E aí nós já vamos botar água nele. E aí já vamos passar para o... Para o filtro aqui. Concluir aqui o filtro. Como eu já tenho aqui, está meio caminhadado. E vai trazer as encanações de lá para cá. Trazer daquele outro para cá também. E aqui nós... E aqui nós ligamos, ajeitamos bem direitinho. Tem muita escova aqui ainda. Vou aproveitar lá no outro lado. Tem muita escova lá também. E aí nós vamos aproveitar essas escovas. E aí nós já vamos colocar peixe aqui, pessoal. Já vamos colocar peixe aqui dentro. Nós estamos aqui com um bocado de tanque para colocar peixe. Essa erobinha... Parece que vai... Parece que está se ajeitando. Está se ajeitando. Aqui está o peixe bonito, pessoal. Estão todos peixes aqui para a Semana Santa. Vocês têm. Tem muito. Ano passado, faltou peixe. Estou tendo todo cuidado para não faltar. Mas mesmo assim... A demanda é grande, viu? E na Semana Santa é grande a demanda. Vem, pessoal. Vamos colocar bacana. Pois é, pessoal. O que está aí? Está vendo que coisa mais linda? Muito prático. Eu só vim aqui quando estava botando a camadazinha. Aí foi ontem e ontem. Eu não tive tempo de vir ontem. Ontem eu não vim aqui. Aí já adiantaram. Sim, por isso que... Mas tem um passo a passo no outro. Bem direitinho. Que vocês podem pegar. Olhe com carinho. Assista o vídeo todo, pessoal. Que é muito importante. Toda vez que a gente quer passar o vídeo rápido. E pede os detalhes mais importantes, né? Então assista o vídeo todinho. Que aí vocês têm uma facilidade grande para fazer isso aí, viu? E aqui, pessoal, essa água aqui, o peixe é quem varre essa sujeira todinha e joga lá para o pé do overflow. Eles no dia todinho, no ribulisco deles aqui por dentro do tanque e a sujeira, como o tanque é rampado, corre tudo lá para o pé do overflow. O overflow sunga e joga lá no filtro. Por isso que nós temos um tanque limpo, limpo, quando você tira o peixe todinho. Não tem nada de sujeira. Porque eles mesmos é quem faz a limpeza. Todinho. Pois é, pessoal. Aqui, ali, você vê uma coisinha, né? Mas nada de... Nada demais. Isso aqui ele vai vedar. Com certeza vai vedar. Já tenho o costume com os outros tanques. Esses outros também, tudo, tem esse problema. Quando nós tiramos a água aqui e vai... Que despesca aqui e tira a água toda. Já vem, fica uma semana, duas. Quando a gente bota a água, ele começa a vazar. Quer dizer, não é vazar. É aquela humildadezinha. Aí, quando você bota o peixe, aí... Controla tudo de novo. Então, é bem, bem, bem fácil. É isso aí, pessoal. Fica todos com Deus. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigado, pessoal. Fica com Deus. Tchau, tchau, pessoal.